Olá, pessoal. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Meu nome é Luiz Carlos Burgos e hoje, como toda sexta-feira, nós vamos realizar a nossa live, a nossa sala de aula, onde nós conversamos sobre algum assunto relacionado com eletrônica. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula, à nossa live. Vamos chegando para mais uma aula, mais uma aula aqui no canal da Burgos Eletrônica. E, como eu falei para vocês, todas as sextas-feiras nós realizamos a nossa live, onde nós conversamos sobre assuntos relacionados com eletrônica, eletrônica antiga, eletrônica moderna. Então, depende que cada sexta-feira nós falamos sobre algum assunto específico, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade para a gente conversar sobre eletrônica. Boa noite, Roland. Muito boa noite, Adriano. Sejam bem-vindos aqui à nossa sala de aula. Como de costume, toda sexta-feira a gente vai. Um abraço para o pessoal de União Piauí. Então, vamos chegando. Ismael Rodrigo Pereira. Muito boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui à nossa aulinha de sexta-feira à noite, de eletrônica. Victor. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Bruguesa Eletrônica. O nosso canal de eletrônica, Franklin Vidal, Marcos Santos. Muito boa noite. Boa noite a todos. Nós vamos realizar mais uma aula, como toda sexta-feira. Pessoal, então, antes da gente começar a nossa live como de costume, nós temos alguns recados para vocês, né? O primeiro recado, a live de hoje vai ser sobre TV CRT. Opa, muito obrigado. Olá, Adriano, tudo bem? Boa noite, Augusto. Aparecido, Luiz Emílio. Muito boa noite a todos. Franciscini. Então, pessoal, a live de hoje vai ser sobre um televisor de tubo. Uma TV de 14 polegadas, né? Que a Aiva lançou no mercado, mas no mercado norte-americano e no mercado japonês. No mercado brasileiro, essa TV não chegou a ser lançada. Inclusive, é um televisor NTSC, né? Um televisor NTSC. Mas eu não sei muita coisa sobre ela porque eu não cheguei a olhar direito o esquema elétrico. Ou seja, eu só dei uma olhada por cima no esquema dela. Tá? Mas é um televisor, eu já vi lá pelo esquema dela, que é um televisor NTSC. É um televisor que usava o sistema de TV a cores utilizado em alguns países, como, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, México, Japão. Esses países usam o sistema NTSC. E esse televisor era NTSC. Uma TV... Uma TV... Deu uma olhada assim por cima no circuito, não parece muito complicada para a gente estudar. Nós vamos estudar junto, porque eu também não conheço muito dela. Tá? E eu vou ver se eu mostro para vocês, né? Onde que a gente usava aquelas plaquinhas de Transcoder. Que, na época, tinha alguns televisores que vinham aqui no Brasil, importados, né? Vinha de outro país, não era fabricada aqui. E essas TVs eram NTSC. Só NTSC. Então, você sintonizava os canais aqui no Brasil e a imagem com a preto e branco. Né? Por quê? Porque o sistema de TV a cores no Brasil era o sistema PAL. P-A-L. Phase Alternate Line. Então, esse sistema foi adotado no Brasil. Alguns outros países também adotaram esse sistema de TV a cores. E o sistema NTSC é um pouco diferente. Então, como esse televisor, os circuitos dele eram para NTSC, então, os sinais da TV naquela época eram os sinais analógicos, obviamente. Usavam o sistema de cor PAL, padrão M, né? Que era o padrão de 525 linhas. Então, esses televisores reproduziam imagem preto e branco, tá? É claro que, para as entradas auxiliares, se você ligasse uma câmera, por exemplo, ou algum outro equipamento eletrônico, ela produzia cores. Por quê? Porque, geralmente, esses equipamentos, tipo filmadoras, por exemplo, ou até alguns modelos de videocassete, eles já entregavam sinal no sistema NTSC. E aí, o televisor podia reproduzir, tá? Opa, é coisas de YouTube, o Mauro. Coisas de YouTube. Opa, Maurides, tudo bem? Um abraço para o pessoal de Catalão. É, o Adriano é pau, padrão M, né? Boa noite, Obedias, tudo bem? Boa noite, Raimundo Santos. Beleza, Jailson. Boa noite a todos, tá? Então, a gente vai falar sobre esse televisor. Então, como a live de hoje a gente vai falar sobre televisor de tubo, então, é assim, a gente tem uma promoção aqui no canal, que está aí no link da descrição dessa live, por R$100, você pode comprar seis cursos, todos os cursos de TV CRT que a gente tem, né? Porque tem gente que ainda gosta dessas TVs, e tem muitos lugares que ainda tem dessas TVs, né? Inclusive, ainda tem delas para consertar. Tá, pessoal? Então, a gente tem disponível aí os links, né? Para você adquirir os seis cursos de TV CRT, TV de tubo, E-Sharp, Filco, Philips, Toshiba, CCE e Samsung, por apenas R$100. Você pode comprar pelo PagSeguro, pode dividir no cartão, pode comprar pelo PayPal, mesma coisa, ou pode comprar via depósito, e aí você manda o comprovante para o nosso e-mail ou para o nosso WhatsApp, tá, pessoal? O segundo recado que eu queria dar para vocês, nós estamos fazendo cursos presenciais, lá com a Esquema Fácil, tá? Então, aproveitem para você estudar eletrônica com a gente, lá na bancada, tá? Que a gente vai aprender muita coisa junto lá, na prática, tá, pessoal? Então, não deixem de fazer os cursos com a Burgos Eletrônica e a Esquema Fácil, tá, pessoal? Assim, eu terei a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, e vocês também, quem não me conhece, podem me conhecer pessoalmente, tá, pessoal? É aqui em São Paulo, na região da Santa Ifigênia, tá, então, quem não é de São Paulo, quando, se tiver algum planejamento de vir a São Paulo, quiser estudar com a gente, marca a sua aula lá na Esquema Fácil, o dia que você marcar, nós estaremos lá para fazer essa aula, tá? É, então, é o Pau M, é porque, provavelmente, ela funcionava melhor no NTSC, né? Não, o padrão M era o mesmo, o NTSC também usava o padrão M, a diferença estava no sinal de croma, que era diferente, né? O sinal de croma era um pouco diferente do sistema Pau e o sistema NTSC. National Television System Committee, né? Comitê para o Sistema Nacional de Televisão. Foi o primeiro sistema de TV a cores inventado aí pelo mundo, tá? É, que era o sistema mais lógico, né? Pessoal, e também aproveitem para adquirir os nossos cursos lá na loja Burgos Eletrônica, né? Nas lojas Burgos Eletrônica, nossos cursos TV, cursos de diversos assuntos relacionados com eletrônica, livros técnicos, tá? Aproveitem. De vez em quando a gente tem promoções lá, tá? Você comprando nossos cursos é uma forma de você nos ajudar também e se ajudar, né? Porque você estuda e se aperfeiçoa no ramo da eletrônica, tá? E quem quiser e puder contribuir com o canal também, na doação, pode fazer aqui pelo chat. Aqui, ó, por esse símbolo do cifrão. Isso aqui é uma plataforma gerenciada pelo próprio YouTube, tá? Aqui é com cartão de crédito, mas não se preocupe que isso aqui é seguro, né? Que é gerenciado pelo próprio Google, que é o dono do YouTube, tá? O chat, né? O superchat, uma parte fica pro YouTube, uma parte fica pra gente, tá? Então, se você achar que a aula vale, né? E puder colaborar, não é obrigatório, tá? Se você puder colaborar, a gente agradece. E quem não puder colaborar comprando os cursos, né? Não tiver grana pra comprar os cursos ou fazer doação, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilhe nas suas redes sociais, que também isso ajuda bastante a gente a, o canal a crescer, tá, pessoal? Pra gente poder compartilhar conhecimentos de eletrônica pra bastante pessoas, tá? Bom, pessoal, então agora nós vamos estudar junto o TV Aiva 14 GT33, tá? Uma TV de 14 polegadas, eu falei pra vocês que ela não entrou no mercado brasileiro, tá? E nós vamos fazer um reconhecimento dos circuitos dessa TV, tá? E eu vou mostrar umas características que o televisor NTSC tem de diferente, tá? Pra você poder identificar quando o televisor é NTSC. Que nem, por exemplo, nos Estados Unidos ainda tem muitas TVs de tubo lá rodando pelo país, né? Tem muita gente que tem TV de tubo em casa e as TVs de lá são todas NTSC, tá? Aqui no Brasil tem várias cidades que ainda tem essas TVs rodando, né? Tem TV LCD, LED, que são as modernas agora, né? Mas tem algumas TVs de tubo rodando por aí. Bom, pessoal, então vamos começar aqui, ó. O esquema elétrico é esse aqui, tá? A TV, como eu falei pra vocês, é a 14 GT33, é uma 14 polegadas, tá? A Aiva chegou a fabricar televisores também, né? E teve algumas importadas que chegaram aqui ao Brasil, né? Esse modelo aqui não chegou no Brasil. Então vamos estudar aqui, ó. Vamos começar. Vamos ver uma visão geral aqui no esquema elétrico dela. Bom, então aqui a gente já pode notar que o esquema elétrico dela está dividido em duas partes. Aqui a placa principal e aqui a placa do tubo, tá? Bom, aqui na placa do tubo não tem muito segredo. Nós temos os transistores de saída RGB. Pessoal, eu não pintei esse esquema, mas a Aiva, ela tem essa característica, né? Ela já marca por onde passa os sinais, tá vendo? Então aqui na placa do tubo eu tenho dois conectores, o conector dos sinais e da tensão de 9 volts e o conector da tensão de 180 e da tensão do filamento do tubo. Que essa tensão HIT aqui, ó. É a tensão que acende os filamentos do tubo. Aqui o soquete do canhão. Aqui os três transistores de saída RGB, um para cada cor. Então o sinal, dá para ver aqui que entra na base, sai no coletor amplificado e vai para o catodo correspondente do tubo. A grade de controle vai ligada ao terra e o coletor de cada transistor de saída é polarizado através de um resistor de 15K por 2 watts, tá? E esses resistores aqui são os resistores em série com os catodos, tá? Inclusive, por exemplo, as tensões dos coletores dos transistores de saída RGB giram em torno de 120, 130 volts, mas devem ser muito próximas uma da outra, né? Claro, existe uma diferença entre uma e outra, até porque os catodos do tubo não são iguaizinhos. A emissão deles não é exatamente igual, né? Então pode haver uma pequena diferença da tensão nos coletores dos saídas RGB, porém, se um dos transistores estiver com tensão muito baixa, por exemplo, vamos supor que o transistor verde esteja com tensão baixa no coletor, o que vai acarretar uma imagem toda verde ou uma tela toda verde. Então, o que nós poderíamos fazer é primeiro desencaixar o soquete do tubo e medir a tensão no coletor para ver se ela voltava ao normal. se ela não voltasse ao normal, a gente dava uma olhada nesse resistor para ver se ele não estava aberto, se ele não estivesse aberto, a gente soltava esse resistor aqui, ó, o resistor que é ligado em série com o catodo do verde e observava se a tensão aqui normalizava. Se a tensão normalizasse, o problema estava no soquete, porque o soquete do tubo costuma ter uma uma fita de ponta a ponta e essa fita ela passa muito perto dos pinos. Essa fita funciona como um centelhador. Se o tubo soltar alguma faísca, ela cai nessa fita e vai para o terra, porque essa fita era aterrada. Então, a gente soltava o resistor, media a tensão aqui no coletor. Se a tensão voltasse ao normal, era o soquete que estava ruim. Às vezes, você podia desmontar o soquete e afastar a fita, porque às vezes a fita encostava no pino e matava a tensão no coletor do transistor correspondente e deixava a tela toda daquela cor. Agora, se a tensão no coletor do transistor de saída estava baixa, não era problema no resistor, não era problema no soquete, nem no tubo, então a tensão nas bases desses transistores também tinha que ser mais ou menos igual. Então, às vezes, acontecia que a tensão na base de um deles está maior do que as outras. Aí, o defeito estava lá na placa principal, no CI de saída, no CI faz tudo, no caso. Muito bem. Nós temos aqui um circuito que é esse componente aqui, ele fazia o apagamento do ponto luminoso. Então, qual que é a ideia? Em condições normais, esses capacitores aqui tem dois, tem um capacitor aqui, 220 microfarads, tem outro capacitor aqui, em condições normais, esse transistor aqui, ele fica desligado em condições normais. Então, os transistores aqui de saída não afetam nada. Só que, quando você desligava o televisor, esse transistor aqui, ele conduzia e jogava no terra os emissores desses transistores aqui, fazia tensão no coletor subir pra caramba, a tensão no coletor subindo, subia a tensão nos catodos e apagava o ponto luminoso antes de... não era visível. No momento que você desligava a TV, a tensão nos coletores dos transistores aqui de saída subiam momentaneamente, subia as tensões do catodo e aí extinguir o feixe eletrônico. Para o feixe eletrônico não chegar na tela sem a varredura e formar um ponto no meio da tela. Então, esse aqui é um spot killer. É um apagamento do ponto luminoso. Então, esse circuito funcionava desta maneira. Esse transistor aqui, na verdade. Então, se aparecesse um ponto nessa TV aqui, o problema é nesse circuito aqui, no spot killer. Vocês podem ver que os três emissores dos transistores e saída RGB vão ligados neste circuito aqui. Muito bem. Vejamos o que temos mais aqui. GND tal. Então, deixa eu ver aqui o que mais que tem aqui para eu explicar para vocês na placa do tubo. Aqui eu tenho a tensão de 9 volts, né? Então, quando a gente liga o televisor, né? Tem os 9 volts aqui. Essa tensão carrega esse capacitor via esse diodo e esse capacitor durante o funcionamento da TV ele fica carregado. Ele fica com carga positiva aqui embaixo e carga negativa aqui em cima. Nesse terminal aqui de cima, né? E quando desligava a TV esse capacitor descarregava pelo transistor e despolarizava os transistores de saída RGB. Despolarizando os transistores de sair da RGB a tensão aqui nos catodos do tubo subia momentaneamente para apagar o ponto luminoso. Então aqui a alta tensão foco screen que vem lá do flyback, tá, né? Então aqui na placa do tubo não tem muito o que a gente falar, né? Agora nós vamos para o chassis principal. Então aqui na placa principal nós temos vamos dar uma olhada aqui por cima bom esse daqui é o seletor varicap o sei faz tudo o microprocessador memória eprom o sei de saída vertical flyback o saída horizontal aqui, ó a fonte bem aqui aqui tudo isso aqui é fonte, né? Tudo isso aqui faz parte da fonte esse pedaço aqui aqui o sei de saída de áudio e aqui as entradas auxiliares desse televisor, né? Aqui os dois alto-falantes tá? Então nós vamos estudar os circuitos começando pelos circuitos de varredura vamos começar aqui pela vamos começar aqui pela fonte a fonte dela utiliza aqui a ponte retificadora, né? a tensão aqui retificada e filtrada esse esse capacitor de filtro aqui, ó aqui eu tenho uma tensão de uma tv portátil essa tv aqui ela tem uma tensão aqui que sai da fonte vamos ver aqui aqui vou mostrar pra vocês como é que é o sistema liga e desliga dela vamos ver aqui, ó aqui nós temos a entrada de rede o fusível o varistor de entrada filtro de rede agora percebam que aqui tem um transformadorzinho esse transformador serve só pra alimentar o micro nesse transformadorzinho aqui, ó aqui o primário dele entre os 110 volts da rede no secundário dele a tensão é retificada filtrada por esses dois capacitores daí ela vai entrar nesse integrado aqui um regulador de 5 volts vai sair aqui, ó vai sair bem aqui e vai alimentar o micro o microprocessador tá vendo? o pino 22 com 5 volts tá? então aí o televisor entra na condição de stand-by olha que interessante um transformadorzinho só pra alimentar o micro aqui, ó pino 22 é o pino do stand-by é o pino de alimentação pro CI entrar na condição de stand-by tá? muito bem então esse transformador alimenta o micro a função básica dele é essa alimentar o micro então aqui é uma ponte retificadora e aqui os capacitores de filtro agora detalhe importante um polo da rede elétrica um polo da rede elétrica esse aqui de baixo vai alimentar por aqui, ó ups por aqui vai alimentar um terminal da ponte retificadora esse polo aqui o polo de cima da rede passa pela bobininha aqui vai passar por um relê tá vendo? olha que interessante um relê e aí a tensão entra na ponte retificadora ah, então quer dizer que nessa TV ela tem um relê ligue e desliga na fonte esse relê ligue e desliga a ponte retificadora da rede elétrica consequentemente a fonte principal da TV então essa daqui é a fonte de stand-by a fonte do microprocessador e do relê obviamente, né? o relê também é alimentado por aqui, ó como vocês podem observar tá? e tem uma chavinha power aqui, ó tá vendo? um botãozinho power que fica no painel da televisão, né? uma chavinha tipo master mas é uma chavinha de baixa corrente, né? é uma chavinha pequena não é uma chave master aquelas chaves grossas que ficavam em série com a rede elétrica essa aqui não é uma chavinha pequena que ela tem a função de ligar e desligar do terra da TV o pino esse pino 9 aqui, ó esse pino 9 pessoal tem uma curiosidade normalmente no microprocessador esses pinos que tem um risco em cima eles já trabalham em nível alto os pinos que tem esse risco por cima eles estão em nível alto na condição de stand-by da TV, né? então esses pinos eles já ficam em nível alto vocês podem ver aqui tudo em nível alto então o pino 9 é o pino que vai ligado na chave e desliga, né? então quando a chave está ligada quando a chave está desligada esse pino aqui fica a nível alto que é o normal tem a risco em cima nível alto agora se você apertar a chave para ligar a TV você vai levar via esse resistor esse pino a nível baixo né? levando esse pino para o nível baixo ele vai ligar a TV então vamos ver onde que é o circuito liga e desliga aqui, ó o power on é 13 aqui, ó 13 então esse pino aqui bom, como não tem risca nele então se subentende que ele é nível baixo em stand-by na hora que você liga ele passa para nível alto então ele vai passar para nível alto vai polarizar a base desse transistor e ele vai ativar o relé vai fechar o contato do relé e vai alimentar a ponte retificadora tá? e aí vai alimentar o CI da fonte outra coisa além de fazer funcionar esse transistor aqui o nível alto vai polarizar o gate desse transistor MOSFET tá vendo aqui, ó esse MOSFET vai conduzir né? porque ele vai receber tensão alta no gate vai receber uma tensão no gate ele vai conduzir e ele vai ligar a base desse transistor PNP ao terra e o transistor PNP vai receber a tensão aqui em torno de 12 volts no emissor e vai soltar essa tensão no coletor tá vendo? aí eu já vou ter essa fonte aqui e essa fonte vai alimentar o pino HVCC do CI faz tudo e aí o circuito de deflexão pode funcionar a deflexão horizontal né? funcionando o circuito de deflexão horizontal o televisor já pode ter trama já pode ter alta tensão tá? então perceberam como é que é o sistema liga e desliga dela? eu não tinha visto isso aqui ainda mas o liga e desliga dela o pino 9 monitora essa chave ele já é nível alto por causa dessa risca aqui em standby quando você ativa a chave joga no terra esse pino aqui ele vai pra nível baixo e aí o pino power 1 que é o 13 passa pra alto passando pra alto ele vai polarizar a base desse transistor vai atracar o relé e também vai polarizar o gate desse mosfet fazendo ele conduzir e ativando o transistor PNP que por sua vez vai levar a tensão via esse resistor de 180 ohms pro pino HVCC do C e faz tudo uma tensão em torno de 8 volts e aí o circuito de flexão horizontal já pode funcionar tá? muito interessante muito bem então agora que vocês viram como é que é o procedimento liga e desliga começa com esse trafo que alimenta o relé que alimenta o micro né? o micro é alimentado via esse regulador tá? o pino que monitora a chave liga e desliga é o 9 ele precisa ir pra nível baixo pra TV ligar o pino power on é o 13 né? esse power on aqui ele tem mais coisas pra cá nessa linha mestra aqui vamos ver o que mais ele vai ligar aqui ó ó o 10 aqui ele entra como 10 né? vamos ver ele entra como 10 na linha mestra aqui na linha mestra vem pra cá ó o 10 aqui ó ele vai alimentar esse transistor aqui ó esse transistor vai conduzir vai polarizar esse cara aqui ó e aí o CI de saída de áudio vai receber alimentação então o liga e desliga também ativa o CI de saída de áudio aqui tá? vamos voltar lá pra fonte a tensão da fonte que sai no pino 1 aqui retificada filtrada tá? esse capacitor aqui tá meio fora do padrão né? porque esse CI aqui ele fornece ele recebe 160 volts né? que a tensão da rede vem aqui direto esse capacitor aqui ele tá meio fora do padrão ele tinha que ser pra 250 volts né? não 16 volts aqui tinha que ser 250 volts né? porque aqui eu tenho 160 volts essa tensão de 160 volts né? lembrando que essa TV aqui ela não é bivolt né? ela é só 110 aqui ó 110 na verdade 100 volts né? mas 110 então 160 volts então essa TV não é bivolt ela só é pra 110 tá? então a tensão aqui ó 160 volts vai entrar no pino 3 desse circuito integrado tá? e via esse resistor de 10K e esses capacitores aqui vão começando a carregar esses dois capacitores até a tensão até a tensão aqui chegar no nível de fazer funcionar o regulador aqui dentro um regulador linear um transistor regulador ele regula a tensão pra 100 volts aqui aqui na saída dele no pino 4 100 volts tá? e essa tensão via fusível vai alimentar o coletor do transistor pré-do horizontal e através desse nó aqui via pino 2 do flyback vai alimentar o coletor do transistor de saída horizontal que era aquele 2SD1877 tá? agora tem um detalhe quando o horizontal tá funcionando vai circular uma corrente por dentro desse regulador esse C esquenta bastante ele vai no dissipador de calor inclusive só que mesmo assim observe que há um resistor ligado entre os pinos 3 e 4 esse resistor aqui chama-se shunt é um resistor derivação de modo que ele desvia uma parte da corrente do horizontal por ele então parte da corrente do horizontal vai pelo transistor e parte pelo resistor shunt inclusive é um resistor enorme tá vendo? de 15 watts é um resistor de fio grande então esse resistor aqui chama-se shunt tá? pra dividir a corrente com o transistor tá pessoal? se a tensão aqui ultrapassasse 100 volts por exemplo quando o consumo da TV diminui ou a tensão da rede aumenta por exemplo a tendência da tensão na saída da fonte é aumentar né? aí o que acontece a tensão nesse ponto aumenta momentaneamente faz esse transistor que tem aqui dentro conduzir mais ele diminui a tensão na base do transistor tá? perceba que embora aqui eu tenho o símbolo de uma porta inversora isso aqui não é bem uma porta é um amplificador de erro é um outro transistor aqui dentro né? esse transistor ele monitora a tensão na saída da fonte de modo que quando a saída da fonte aumenta o transistor que tem aqui dentro vai conduzir mais e vai reduzir a base desse reduzindo a base desse ele diminui a tensão na saída dele estabilizando em 100 volts se a tensão tender a ficar menor do que 100 volts que é quando por exemplo o consumo da tv aumenta ou quando a rede diminui aí esse transistor vai receber uma tensão menor na base ele vai conduzir menos vai aumentar a tensão na base do regulador o regulador vai conduzir mais e vai sair uma tensão maior aqui no caso os 100 volts tá? então perceba aqui o capacitor de fio tradicional então aqui sempre vai sair 100 volts porque esse transistor vai regular baseado no amplificador de erro que recebe uma amostra da tensão de saída ele e o zener que tem aqui dentro tá? então essa fonte aqui não é chaveada é uma fonte regulada simples linear o CI conduz o tempo todo sempre vai passar corrente por ele por isso que ele vai no dissipador de calor e tem um chunte um resistor grande paralelo com ele para desviar a parte da corrente e se tratando de uma tv de 14 polegadas até dá para quebrar o galho uma fonte dessa agora numa tv maior aí já teria que ser uma fonte chaveada tá? então essa aqui essa tv utiliza uma fonte estabilizada linear com o amplificador de erro dentro do mesmo CI que faz o regulador tá bom pessoal? muito bem então aqui o horizontal da tv tem o transistor de saída o transformador driver o transistor pré um outro transformador tá vendo? olha que interessante outro transformador esse transformador ele mantém o isolamento entre os terras aqui tá vendo? tá vendo que tem um isolamento aqui aqui ó terras diferentes tá? então observem olha o terra aqui como é que é terra da fonte e aqui o horizontal tá no terra da fonte tá pessoal? isso aqui tá no terra da fonte o que tá pra cá ele tá em outro terra olha aqui ó esse terra aqui já é outro tá? então esse transformador aqui ele mantém isolado o terra do resto da tv do terra da fonte do horizontal a fonte horizontal dessa tv usa o mesmo terra tá bom pessoal? então tem o isolamento dos terras aqui ó o isolamento é feito através desse capacitor aqui tá vendo? de 4K então ele separa o terra da fonte e do horizontal do terra do restante do circuito tá bom? muito bem então esse transformadorzinho aqui de acoplamento ele mantém a separação entre os terras tá bom? o primário dele recebe pulsos de 15.750 Hz do pino H-Alt aqui ó pino 32 tá? aqui vamos de novo lá que eu me perdi aqui aqui ó opa aqui 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 olha lá tá vendo? o pino H-Alt do CI vai no primário desse transformador de isolamento e os pulsos são transferidos aqui pro transistor pré depois pro transistor de saída e finalmente o flyback né? então o flyback vocês sabem que ele usa alta tensão aqui ó ele produz alta tensão foco screen tá? o circuito do ABL limitador automático de brilho aqui duas fontes de flyback tá vendo? com dois fusistores um fusistor de 1.5 ohms 2 watts outro 2.2 aqui eu tenho duas tensões que vão alimentar o vertical da TV né? aqui o CI de saída vertical com relação horizontal nós temos no coletor do transistor de saída nós temos a bobina defletor horizontal e depois dela nós temos aqui o circuito que corrige o sinal dente de serra para que o feixe eletrônico consiga alcançar a tela de ponta a ponta durante toda a varredura vertical né? durante toda a varredura vertical de cima pra baixo o feixe eletrônico consegue alcançar os dois cantos da tela graças a esse circuito ligado em série com a bobina defletora tá? aqui nós temos os capacitores de largura que vocês já sabem como é que ele funciona né? a gente já explicou bastante isso os capacitores de largura desaceleram a diminuição do campo magnético do flyback né? para não gerar pulsos muito fortes de tensão tá? aqui o controle automático de fase usa pulsos do flyback né? inclusive esses pulsos aqui ó eles vão também alimentar o soquete do tubo mas tem aqui o EFC aqui ó o filamento é o 6 né? a saída do filamento pino 6 tem um fusitorzinho no caminho ó vai para o filamento o HIT tá? tem uma outra fonte de flyback do pino 5 ó uma fonte de 180 volts vai para a placa do tubo também as fontes de flyback aqui o circuito do ABL o circuito sincronismo inversor de sincronismo pulsos né? isso daqui é o sincronismo para os caracteres para o menu na tela tá? que vai lá no micro muito bem o que nós temos aqui mais para explicar para vocês né? que eu também estou conhecendo agora essa TV o vertical o 6 sai da vertical um 6 7 pinos a entrada dele o input aqui ó ele vem desse pino 22 do faz tudo 60 hertz né? entra aqui no pino 4 sai no pino 2 do pino 2 bobina defletora vertical capacitor eletrolítico grande ao 1000 por 35 e o resistor baixo a terra 1.5 ohms entre o capacitor e o resistor tem um circuito que controla a altura da trama tá? então a altura da trama é feita nesta parte do circuito vertical né? aqui nós temos o circuito que gera uma tensão de 50 volts aqui para o CI de saída vertical que é o o sinal dentro de serra do vertical ele tem 50 volts e pico a pico né? então quem vai gerar essa tensão é esse circuitinho aqui durante a do retraço da varredura tá? alimentação aqui eu tenho uma alimentação no pino 6 uma alimentação de 12 volts e uma outra alimentação no pino 3 de 12 volts também é claro que no retraço o CI aqui dentro vai gerar 24 volts positivo e negativo total 50 volts e pico a pico para fazer a varredura vertical bom pulso de sincronismo pulso do vertical esse pulso aqui vai lá no gerador de caracteres do menu na tela aqui ó sincronismo horizontal vertical menu na tela sem esses pulsos o menu não aparece na tela tá? agora eu quero falar para vocês a respeito do circuito de vídeo dessa TV né? deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante para falar para vocês aqui em relação a varredura deixa eu ver aqui não, não é isso que eu ia mostrar para vocês aqui o pulsos do flyback vem para cá aqui é gerada uma tensão e essa tensão ela é comparada com a tensão desse outro lado para esse diodo conduzir ou não e abaixar o nível desse ponto aqui desse local aqui abaixar a tensão aqui abaixando a tensão esse transistor aqui vai conduzir e ele vai detectar os pulsos do 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 flyback aqui ó né? na verdade isso aqui é um circuito de proteção né? aqui é um circuito de proteção se der qualquer falha esse pino aqui ele é nível baixo se ele subir o nível a TV desliga mas é isso daqui que eu queria mostrar para vocês o varicap dessa TV ele tem um microprocessador aqui dentro dentro dele o microprocessador usa esses pinos de dados e clock serial esses dois aqui SDA e SCL para comunicação com o micro da TV pinos 1 e 2 e pinos aqui ó SCL 1 e 2 vamos ver aqui SCL 1 e 2 clock 1 clock 2 dado 1 dado 2 aqui ó dado o pino 2 dados e o pino 2 do clock 1 e 2 aqui ó 2 e 1 que vão se comunicar com o seletor varicap e o micro que tem aqui dentro vai controlar a tensão de sintonia e o chaveamento de bandas só que para ele gerar a tensão de sintonia ele tem um pino de 30 volts que a tensão é fornecida por esse zener aqui ó então ele precisa dos 30 volts para gerar as tensões de sintonia internamente ele precisa de tensão de 9 volts para chavear bandas e ele precisa de tensão de 5 volts para alimentar os transistores e o micro processador aqui dentro do varicap tá então quando você sintoniza um canal nessa tv vem os comandos seriais data e clock dados e clock o micro decodifica esses contatos ou esses dados essas informações aqui dentro e aí ele controla o circuito de sintonia o chaveamento de bandas tudo direitinho e aí o sinal de FI sai aqui pelo pino 11 passa por um transistor pré-amplificador de FI aqui tem filtros também uma armadilha aqui ó filtro sal tá vendo e aí o sinal vai entrar o sinal de FI vai entrar aqui nos pinos 7 e 8 do faz tudo tá pino 7 e 8 do faz tudo e aí nós temos a saída de vídeo tá aqui ó tá vendo o sinal composto de vídeo sai pelo pino 47 entra na base desse transistor aqui sai no emissor né esse aqui é um distribuidor de vídeo ou um buffer entra na base sai no emissor né dois caminhos esse caminho aqui vai por um filtro de som 4,5 lembre-se que o sinal composto de vídeo ele vai de 0 a ele vai de 0 a quase 4 megahertz 0 a 4 megahertz por aí e no meio dele fora o sinal composto de vídeo e croma né tá tudo junto tem um sinal de 4,5 que é a segunda FI de som aqui ó então aqui eu tenho o sinal composto de vídeo com sincronismo croma luminância tudo mais e mais os 4,5 megahertz que é o segundo FI de som segundo sinal de FI de som então esses sinais vão passar por esse buffer aqui esse filtro de cerâmica ele vai jogar no terra todos os outros sinais e vai deixar passar só o 4,5 o 4,5 é a segunda FI de som vai entrar no pino 52 e aí a TV vai processar o sinal de áudio e ao mesmo tempo isso aqui é uma armadilha esse faz o contrário esse aqui deixa passar todos os sinais menos o de 4,5 o de 4,5 ela manda pro terra os outros sinais passam aqui tem umas bobininhas uns filtrinhos aqui outro buffer tá vendo outro buffer entra na base sem o emissor e aí o sinal composto de vídeo vai entrar no pino 37 tá os transcodificadores naquela época né era uma plaquinha ela vinha com 4 fios ela vinha com fio de TV claro tinha o transcodificador pra videocassete mas pra televisão a plaquinha vinha com 4 fios o mais B o terra entrada e saída é só isso ela vinha mais B até a entrada e saída o mais B a gente ligava na tensão de 9 volts da TV ou 12 normalmente ligava no 9 no terra da televisão né a entrada a gente cortava aqui ó esse ponto aqui a gente interrompia o circuito né por aqui nesse ponto aqui a gente interrompia o circuito tirava algum jumper alguma coisa por aqui né ou tirava algum capacitor levantava o capacitor dependendo da TV porque cada TV era de um jeito né mas sempre tinha algum jumper alguma coisa aqui pra gente trabalhar então o que a gente fazia a gente tirava aqui nesse ponto por onde vem o sinal a gente ligava na entrada do transcodificador e a saída do transcodificador a gente ligava de volta no CI então o sinal vinha daqui pra entrada da placa e a saída da placa ligava na entrada do CI então o sinal saia daqui ia pra plaquinha e voltava pro CI e ele era transcodificado tá ele passava pro sistema NTSC e aí a televisão podia reproduzir normalmente tá o sinal da plaquinha de pau-M do pau ele passava pro NTSC e aí o televisor podia reproduzir normalmente colorido tá então assim que era feita a transcodificação era uma plaquinha que tinha CI tinha transistores bobinas trimpote tinha uma série de componentes na plaquinha plaquinha transcodificadora tá então o sinal entrava aqui né bom o sinal de luminância e croma é totalmente processado aqui dentro eles aqui ó nesses pinos 15, 16, 17 entra o menu na tela o on screen display ou SD o 14 entra a janela do display né do display na tela né do menu na tela observe que tem esses pinos aqui ó essa numeração 5, 4, 3 e 6 5, 4, 3 e 6 aqui ó aqui ó aqui ó do microprocessador sai o o blanking que é a janela do menu preta e as cores do menu vermelho verde e azul e entra aqui não faz tudo ó os pinos 14 entra a janela o 15, 16, 17 as cores do menu tá e o sinal RGB já com o menu na tela sai aqui nos pinos 19, 20 e 21 tá 19, 20 e 21 e daqui pra placa do tubo pessoal eu quero mostrar pra vocês porque que essa TV é NTSC né bom primeiro lugar o qual é o principal qual é o principal componente que diferencia o TV NTSC do TV PAL componente que diferencia os dois televisores é a linha de atraso de croma é aquela linha que separa o vermelho do azul né por quê porque no sistema NTSC o sinal de croma vão os dois sinais juntos o azul e o vermelho né defasados em 180 graus aliás 90 graus um em relação ao outro né o sinal azul e vermelho inclusive esses sinais aí no sistema NTSC um deles tinha a letra I porque era em phase e o outro tinha a letra Q porque era em quadrature então era em phase em quadrature então em phase eles colocaram a letra I e no quadrature a letra Q tá então um sinal era em fase que era o azul era o I e o Q era o vermelho tá porque era o sinal defasado os dois sinais tinha uma diferença de fase de 90 graus e o matiz das cores ou seja o matiz a característica que identifica as cores é através do matiz que você sabe que se uma cor é vermelho azul, verde etc tá então o matiz das cores dependia da defasagem entre os dois sinais vermelho e o azul que eram os dois sinais transmitidos o verde era gerado na televisão tá então o o televisor ETSC trabalha com esses dois sinais o I e o Q no televisor pau os sinais são U e V U é o azul e o V é vermelho tá só que esses sinais o sinal do vermelho é transmitido numa linha defasado 90 graus um em relação ao outro e na outra linha o sinal era transmitido 180 graus em defasagem numa linha o sinal ia numa polaridade e na linha seguinte ele era invertido tá então o sinal do vermelho era invertido linha sim e linha não linha sim e linha não linha sim e linha não e através dessas inversões alternadas do sinal do vermelho era possível separar os dois sinais o azul do vermelho só que na TV ETSC não tem essa separação eu vou mostrar pra vocês aqui ó esse circuito integrado é o TA1268N tem um datasheet dele aqui ó TA1268N é um IC2Bus Control NTSC NTSC One Chip quer dizer não faz tudo né Color TV IC agora olha só o que interessa pra gente NTSC ele é um processador de televisão pra NTSC inclusive tem algumas coisas interessantes tem a pinagem dele aqui ó o circuito equivalente dentro do CI tá vendo olha que interessante pra cada pino o circuito equivalente dentro do chip né agora eu vou mostrar pra vocês os blocos dele vamos virar aqui e vamos ampliar o que eu quero pra mostrar pra vocês é isso aqui ó olha só aqui entra croma nele o sinal de croma tem as duas cores azul e vermelho em 3,58 cada uma porém uma é defasada a 90 graus da outra e é nessa defasagem de 90 graus que são produzidas todos os matizes todas as outras cores então pra que você tenha todas as cores originais a defasagem desses dois sinais tem que ser 90 graus não pode ser menos não pode ser mais tem que ser exatamente 90 graus então vamos ver aqui ó sinal de croma 3,58 com as duas cores iq 3,58 cada uma em phase em quadrature entra no pino 45 passa por esse band pass filter que é um filtro passa banda ele permite a passagem dos 3,58 das bandas laterais lembre-se que o sinal de croma é 358 mas a portadora de 358 não é transmitida só são transmitidas as bandas laterais os sinais abaixo e acima do 358 tá muito bem então por isso se chama band pass filter é um filtro que deixa passar as bandas laterais do 3,58 então aqui tem a cor aqui nós temos automatic control color controle automático de cor é um circuito que controla o nível de cor de acordo com o sinal na antena por exemplo é pra evitar se uma emissora fraca chega na antena você tem uma cor muito fraca quase apagada e um sinal mais forte chega na antena você tem a cor berrante então esse circuito mantém um certo equilíbrio no nível das cores independente do nível de sinal na antena tá nós temos aqui o o APC que é automatic phase control controle automático de fase automatic phase control tá nós temos aqui o killer o killer é um circuito que mata os todos os circuitos de croma no caso a transmissão sem preto e branco por exemplo filme muito antigo tipo o filme dos três patetas por exemplo uma seriada dos três patetas era preto e branco tá então quando o televisor recebia esse tipo de sinal que tinha o filme antigo preto e branco esse circuito aqui mantinha mantinha todos os circuitos de croma desligados porque senão apareciam uns pontos coloridos no meio do preto e branco lá tá então o killer era pra matar o circuito de croma no caso a transmissão em preto e branco tá muito bem beleza então o que nós temos aqui o sinal de croma entra aqui passa pelo controle automático de croma aqui nós temos o killer o apc né o controle automático de fase aqui tem o oscilador de 358 tá oscilador 358 que vai aqui ó vai aqui nesse cara agora detalhe o sinal de croma olha que interessante depois de passar pelo killer ele vai pro demodulador né o sinal de croma depois de passar pelo acc sofreu o killer ele vai pro demodulador direto aqui as duas cores vermelho e azul são demoduladas juntas as duas cores vermelho e azul pra demodular ela tinha o oscilador 358 tal killer agora detalhe olha aqui esse circuito aqui dentro isso aqui é típico dos TVs NTSC o tint lembra que eu falei pra vocês que a defasagem dos dois sinais tem que ser 90 graus porque todos os matizes são produzidos a partir dessa defasagem se por algum motivo pode ser ruído pode ser falha na transmissão pode ser o próprio aparelho o próprio televisor se por algum motivo a defasagem dos dois sinais sair de 90 graus ficar menor ou maior vai alterar todos os matizes de cor o que vai acontecer você vai enxergar o rosto da cara o rosto de uma pessoa ou a cara de uma pessoa verde ou azul você vai enxergar um gramado de vermelho por exemplo ou roxo ou seja as cores vão aparecer totalmente alteradas então esse circuito o que ele faz ele corrige a defasagem dos 358 né pra se houver falha se houver defasagem do sinal que vai pro demodulador o tinte compensa essa defasagem fazendo o sinal do oscilador acompanhar essa defasagem e trazer ela pra 90 graus de novo tá então o circuito tinte ele traz a defasagem dos sinais novamente 90 graus e assim corrige qualquer alteração nas cores então vamos lá o que o televisor NTSC tem de diferente ele tem o tinte que corrige a defasagem do vermelho e do azul no TVPAL não precisa do tinte por quê? porque lá a defasagem era corrigida invertendo o vermelho numa linha sim numa linha não numa linha sim numa linha não na hora que o sinal do vermelho era desinvertido aí pela média das duas defasagens você conseguia obter a cor original agora no TVNTSC a defasagem era corrigida pelo controle tinte tá nos primeiros TVs NTSC lá nos anos 60 nos Estados Unidos a TV a cores começou lá nos anos 60 tá então as primeiras TVs a cores que foram produzidas lá no Tio Sam tinha um controle nela um botãozinho chamado tint o cara tava assistindo a TV lá o americano tava assistindo a TV de repente a cara da pessoa ficava verde aí ele tinha que levantar do sofá e lá no botão da TV tint dá uma mexidinha pronto voltava normal a cor da pessoa daí o americano tava assistindo o filme de faroeste antigo né que já era colorido na época né colorido por computador em alguns casos aí o cavalo ficava amarelo aí o cara ia lá no tint e voltava o cavalo por correta tá era mais ou menos isso claro que essa TV aqui por ser mais moderna o tint já corrige isso automaticamente porque ele recebe as informações do sinal o que que alterou e ele corrige isso ele compensa isso então o sinal de croma é demodulado perceberam que não tem a DL que separa o azul do vermelho aqui dentro o sinal vai direto pro demodulador do demodulador ele vai passar por um low pass filter que é um filtro passa baixa porque a croma aqui depois do demodulador já vai pra frequência original que é o máximo 1 MHz o sinal de croma as duas cores tem no máximo 1 MHz e aí o sinal demodulado passa pelo filtro vai pra matriz na matriz é obtido o verde e é misturado os sinais azul vermelho e verde é misturado com a luminância que vem por aqui que vem por esses controles aqui tá então vem tudo isso aqui vem tudo vem todo o sinal aqui tem a DL de luminância a DL de luminância ainda existe tá pessoal mesmo nas TVs NTSC ela existe a DL de luminância existe tanto na TV NTSC quanto na TV porque a DL de luminância ela faz com que a luminância chegue junto com a cor lá no tubo pra não haver uma distorção por exemplo o colorido fica fora da imagem um pouquinho fora o colorido tem que ficar dentro da imagem não fora pra isso que tem a DL de luminância tá mas ela tem em todos os televisores tá aqui nós temos white pedestal level né o nível do pedestal de branco tá tem o controle de nitidez o charmes o contraste o controle de contraste o nível de pedestal do branco né o nível de branco o controle de brilho e a matriz tá e aí os drivers por onde sai os sinais RGB nos pinos 19 20 e 21 tá então esse daqui é o diagrama interno do CI que essa TV utiliza tá então vocês viram aqui o que é uma TV NTSC na TV pau depois do controle automático de croma os sinais são separados o azul e vermelho através daquela DL de croma que primeiro era um bloco de vidro depois passou a ser um CI depois ele foi incluído dentro do CI faz tudo tá e nessa TV não tem porque ela é NTSC tá bom pessoal beleza o que mais nós temos aqui bom então era isso que eu queria mostrar pra vocês né eu queria mostrar pra vocês o televisor NTSC como é que a gente distingue pelo tint falta da DL de de croma que separa o azul do vermelho os sinais não são misturados eles são demodulados juntos e aí sai o sinal aqui pelos pinos 19 20 e 21 tá é o que acontece nesse televisor aqui tá de resto o televisor é igual aos outros televisores que a gente conhece em algumas curiosidades as curiosidades era uma fonte separada pro stand-by com um transformador à parte que às vezes queimava esse transformador aqui tá não é só essa TV que usava tinha outras TVs que usavam esse sistema também né uma fonte estabilizada linear comum não fonte chaveada com um resistor enorme em paralelo com ele né pra desviar a parte da corrente e aqui o restante dos circuitos é igual assim no CI faz tudo aonde era feita a transcodificação a gente fazia aqui ó na entrada do sinal de volta pra ele né o sinal passava pela placa do transcoder mudava de pau pra NT e entrava aqui tá bom beleza pessoal então é isso aí por hoje como costumamos dizer por hoje é só pessoal muito bem ai ai e aí pessoal o que vocês acharam eu morei alguns meses lá mas foi maravilhoso foi legal pra caramba nós zoamos bastante lá trabalhei e zoei bastante lá mas já tenho convite pra voltar pra lá eu tenho visto de trabalho pra lá mas é interessante os televisores lá tudo é NTSC na verdade pessoal o cristal do do televisor NTSC esse aqui ó esse cara aqui deixa eu mostrar aqui pra vocês ampliar aqui pra gente ver melhor cadê minha lupa tá aqui aqui ó ele tá como 358 né o cristal do NTSC é 3.579545 tá 3579545 e o do pau M é 3575611 tá tem essas diferenças aqui no cristal o cristal também é diferente que beleza o jura é a Aiva não ouvi falar mais nada da Aiva tem que fazer uma pesquisa dela não sei se ela faliu ou se ela foi comprada de repente as vezes ela foi comprada por uma outra maior né como acontece muito o José Roseno é o seguinte precisava testar viu porque nos cursos de TV nos atuais que a gente fez agora de TV Smart a gente ensina como é que testa o sinal de áudio digital que sai do DSP e vai pro C de saída né mas pode também ser atualização ô Fernando já destravei Play 2 já já destravei Play 2 essa TV tinha controle remoto nossa nossa tinha algumas TVs que tinha um monte de entrada mesmo é deve ter hoje em dia hoje em dia se você não sabe você vai no Google vai no YouTube tem várias fontes de pesquisa né hoje dá pra você saber o que aconteceu com uma marca por exemplo né ela deve ter sido comprada por outra não sei exatamente o VGA em TV de tubo não não cheguei a instalar isso aí tentei fazer mas não não virou não rolou é porque o sincronismo no VGA é digital né é o sinal de sincronismo é digital o RGB é analógico mas o sincronismo é digital é isso aí é parecida sim é parecida fonte estabilizada normal a diferença é que a Filco PB17A2 ela tinha os transistores separados essa TV fica tudo dentro do CI o Maxwell esse cristal só dá pra você testar ele medindo a frequência dele no osciloscópio tem outro cristal essa TV vamos ver aqui ela tem outro cristal aqui em cima aqui esse é do horizontal e vertical tá vendo esse cristal aqui Sansei é Sansei pelo nome DC Japão né eu já eu já vi essa marca aí né assim o aparelho de som dessa marca assim o Aiva né é o Aiva ele dava muito pau nos equipamentos de áudio né as TVs não o pessoal não tem reclamado muito não tinha TV Aiva aqui no Brasil também mas é essa Aiva especificamente NTSC vocês viram como é que é diferente a TV NTSC a TV NTSC é mais fácil você trabalhar do que a pau porque a pau tinha a linha de atraso né que separa os do vermelho né se ele derrubar a frequência com a aula do 358 ela fica sem cor com a preto e branco oi Luiz Henrique um abraço pro pessoal de Campinas o Luiz Henrique o meu irmão se chama Luiz Henrique ele já morou em Campinas tá oi Júlio beleza puta merda que lástima mas vai ficar aí no YouTube né é que os o o o YouTube tá meio sem vergonha com essa história de de avisar né três meses de uso tela curva o filho do dono acertou uma bola na tapa uuuu é aí precisa o anselmo aí precisa ver o seguinte precisa ver se danificou alguma coisa na placa também né precisa ver como é que foi a pancada né oi Sérgio a TDA T2D98 tem que ver onde é que ele usa né 37 anos 80 assim ô Samuel essas TVs eram separadas os seis os anos 80 era comum tecmundo do YouTube ô Fernando eu já peguei muitos videocassete da da Sharp eu cheguei a trabalhar na Sharp mas no meu ramo lá era TV né mas eu convivia com esses videocassete aí eu cheguei a arrumar alguns desses daí da Sharp especificamente né era problema relacionado ao cabeçote mesmo era o cabeçote com sujeira ou gasto era a cabeça a cabeça giratória lá as vezes ela tem uma proteção também pro áudio desligar né ô Cássio quando a imagem tá preta e branco mas em qual TV nessa aqui essa aqui que a gente viu na live é NTSC né então ela só vai reproduzir imagem colorida do NTSC tá só que você ligar nela em NTSC ela produz colorida é é você pode tentar por exemplo desligar a placa TECOM pra ver né como quebrou a tela é que a tela tem muitos circuitos lá né tem enfiações lá ligações precisa ver como quebrou a tela se não entrou em curto alguma daquelas ligações lá e tá dando problema lá na tá dando problema lá na placa TECOM gfx game você pode ligar um conversor digital numa tv de tubo é que a tv de tubo não é mais fabricada né mas dá pra você ligar conversor digital em tv de tubo Luiz Henrique depende da peça tem é fonte linear única coisa que essa fonte gastava muita energia né por isso que ela esquentava bastante sim o sinal é analógico a fita vhs é analógico o sinal é algumas tvs de hoje nem tem informação sobre ela ah então tá aí tá vendo ah tá a Sony comprou a Aiva depois jogou no lixo vamos assim dizer né comprou a marca por uma merreca né 114 milhões de dólares se a gente for pensar uma merreca por uma uma potência como a Sony e em 2005 eles não desenvolveram mais outros produtos e a Sony jogou o nome Aiva no lixo beleza beleza um abraço para o pessoal placa as caras de som a nem liga né é pode ser tem tv que é assim mesmo tem tv que é chata pra caramba sem display é então velhos tempos pode ser né comprado que a marca é mais ou menos o seguinte aqui no Brasil tinha tinha várias companhias aéreas que faliram como por exemplo a Varig e a Vasp eu acho muito difícil alguma outra companhia aérea comprar esses nomes aí nem sei se é possível fazer isso voltar a operar com esses nomes que nem a Rede Manchete por exemplo ela faliu e a Rede TV comprou a concessão do Canal 9 aqui de São Paulo né e eu acho difícil alguma outra emissora de tv usar o nome Rede Manchete né nem sei se isso é possível ô Fernando a gente fez curso de de videocassete a gente explicava como era gravado a fita VHS era as trilhas da fita VHS elas não são retas elas são inclinadas né a gente fez curso disso pro Aladim que a escola que eu dei aula a sua é só é só preto e branco né é eu não sei se tem transcodificador pra Xbox eu já não sei oi Fernando beleza é Anselmo às vezes acontece isso eu tinha uma fase quando eu trabalhava assistência técnica só entrava pepino pra mim mas também eu tive a fase das molezas né o problema é que essas TVs novas são muito porcaria né quebra muito fácil são boas mas quebra quebra da pau e tá difícil achar coisa ah pessoal deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui ó eu posso estar enganado tá mas pelo que eu tô sentindo aqui no mercado gente ó faça um curso se aperfeiçoem pra aprender a consertar placas de TV tá trocar CI trocar BGA trocar transistor coisas do gênero atualizar sabem por que as placas de TV estão sumindo do mercado tá estão sumindo do mercado e o governo federal vai pegar pesado com essas importações da China que não paga imposto não paga nada eles vão taxar isso aí tudo então o que acontece vai ficar caro esse negócio nos Estados Unidos já estão fazendo isso vai fazer aqui no Brasil também vai ser caro pra entrar aqui então vai sumir bastante placa do mercado tá então estudem faça os nossos cursos faça se você não quiser fazer o nosso curso faz os cursos de outros professores mas faz estuda tá vamos fazer lá não tá não tá fudido não Adriano aprende a consertar aprende a mexer com SMD com BGA atualizar que você vai ser feliz tá os tech tube vão sumir tudo vai ficar só aquele pessoal que estuda tá é é é a coisa da marca né pois é agora se você consertar ela vai mais barato né é as telas a gente não sabe como é que vai ficar né se padronizar melhora porque aí diminui o preço né vai ficar mais fácil pra você trabalhar por isso que eu é tech tube então BGA vai nós vamos ter treinamento de BGA lá o Adriano vamos ter lá tem a máquina lá a gente vai mandar bala lá na máquina olha o o o o se 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 o diminuiu o imposto as empresas automaticamente acabam fazendo aqui né o problema do Brasil é que o imposto é muito alto pra você fazer qualquer negócio aqui de fabricar eletroeletrônico aqui né porque se o imposto for né acessível o pessoal vem o pessoal vem quem não quer vir pro Brasil o mundo inteiro quer vir pro Brasil o mundo inteiro quer vir pro Brasil mas o governo precisa facilitar também né precisa ajudar o Fredson o treinamento é na região da Santa Ifigênia tá é aqui em São Paulo lá mas eu moro no Rio não tem problema você pode vir a São Paulo ou então nós estamos negociando com o nosso parceiro do Rio de Janeiro inclusive você pode entrar em contato com a Livrotec é o nosso parceiro lá do Rio deixa seu nome lá que você quer fazer o curso da Burgos Eletrônica da Esquema Fácil porque aí a gente a gente consegue levar pro Rio também tá você que é do Rio de Janeiro sim ou Ismael já tem a gente consegue não não é não é atirar na máquina tá é tirar na máquina tirar e colocar tá então Fred você entra em contato com a Livrotec aí no Rio de Janeiro que aí eles marcam o treinamento tá pra gente dar um pulo aí no Rio e fazer o curso da Smart por exemplo né fazer aí no Rio tá então pessoal falo pra vocês estudem estudem comprem cursos livros apostilas aproveita as aulas que a gente faz ô Maxwell é o seguinte o nosso parceiro comercial ele tem essa máquina ele faz esse serviço você pode fazer com ele se eu não tenho a máquina por que eu vou fazer o curso porque um dia que você comprar uma máquina você já tem treinamento com ela tá fora da eletrônica se eu já trabalhei em outra área não não sei fazer outra coisa todos todos os meus trabalhos foram todos na área da eletrônica eu não sei fazer outra coisa sim praticando com placas velhas sim tá então o nosso parceiro comercial esquema fácil eles tem a máquina lá a gente vai ter treinamento pra isso também né e aí quando você comprar a máquina você você já tem treinamento se você precisar fazer não tem a máquina ele faz pra você você paga lá um tanto não é caro você paga e ele faz pra você e fica bom tá o Fredson a gente tem treinamento sempre entra em contato com esquema fácil e agendam pra você o dia que você puder vir aqui a São Paulo agenda com eles lá tá agenda eu vou pretendo vir a São agenda com eles lá setembro eu gostaria de fazer um curso de placa mãe de computador de tv de fonte de tv ou de placa tcom ou de bga ou de backlight display manda o pau ah pra começar uma churrasqueira né então Fredson entra em contato com esquema fácil aí nos links na descrição nos telefones que tem aí você já já pode deixar lá quando você puder vir a São Paulo já entre em contato com eles a data que você quiser tá mas de qualquer forma entre em contato com o pessoal da Livrotec aí nosso parceiro do Rio que eles agendam um curso aí pra gente tá aí no Rio de Janeiro a gente vai eu pego a gente pega ponte aérea leva tv leva tudo na ponte aérea olha você fala o curso aqui em São Paulo olha o curso aqui em São Paulo ele custa na faixa de 200 a 250 reais o daqui de São Paulo aí do Rio ele custa na faixa de se ele for fazer vai ser na faixa de 120 a 150 reais por aí tá ô Manuel vai ter um curso de placa-mãe na terça-feira agora ele custa de 200 a 250 por aí o preço depende do dia do horário se tem mais gente no grupo entre em contato com o esquema fácil tá diferença da espessura do estanho da solda é que tem solda que precisa de mais temperatura pra derreter e outras menos temperatura né então depende tem solda que tem mais estanho ela derrete com uma temperatura mais baixa e tem solda que tem menos estanho ela derrete com uma temperatura mais alta tô atualizando sim o Wellington se você tiver algum que não funciona passa no meu e-mail lá os cursos eu atualizo pra você tá a gente vai fazer o podemos fazer um de placa-mãe a de placa-mãe a gente vai ter agora na terça-feira agora dia dia 30 no período da tarde tá a gente vai ter lá se quiser aproveitar entre em contato com o esquema fácil vamos que vamos pessoal não deixe de adquirir os cursos eu falei eu tô falando pra vocês essas placas vão começar a sumir do mercado não vai ser tão fácil achar essas placas então você vai ter que aprender a consertá-las ô Manuel esses cursos presenciais é um dia só de curso é um curso de 3 horas na verdade porque é particular não é uma turma grande é uma turma de 1 ou 2 pessoas por aí ô Samuel o curso de LCD você fala em vídeo ou presencial? é o curso em vídeo ou presencial? é o curso em vídeo claro Maxwell é por isso que a gente tem o curso que a gente ensina o treinamento a fazer direitinho tá e os componentes depois claro né os componentes depois tem que ir adquirindo ô Manuel ô Samuel o curso de TV LCD em vídeo a gente tem vários vários entra lá na nossa loja virtual que você vai encontrar vários LCD do mais básico mais avançado tá Behringer Behringer é uma marca conhecida é uma marca bem conceituada né eu acredito que sim eu não conheço não tenho um aparelho desse né mas é uma marca que eu já já ouço falar há muito tempo já dessa marca e é uma marca bem conceituada no mercado informática eletrônica agora é uma coisa só nos dias de hoje não na verdade é o seguinte é vem da China claro só que Behringer é uma marca alemã só que é o seguinte o problema é que tem muito componente que é contrabandeado entra no país sem nota sem nada uma coisa esses componentes que as lojas vendem eles importam de lá tudo direitinho mas tem empresa que faz contrabando não o problema não é vir da China esse não é o problema o problema é entrar no país pagar seu imposto vir com a nota tudo direitinho fazer direitinho pode entrar não tem problema não é que não vai entrar nada da China vai entrar só que o governo tá querendo diminuir o contrabando é coisa que entra regular no país etc né isso aí vai diminuir nos Estados Unidos eles estão fazendo isso já os aparelhos em LCD como é como é o procedimento para que não consertou os aparelhos olha o Samuel o curso ele ensina desde desde o básico tá pra quem não conhece nada de LCD o LCD é até mais fácil você trabalhar tá é montar o osciloscópio o caseiro o caseiro osciloscópio é bem simples pois é é é isso que tá né porque a loja tem que dar nota tudo isso né então essas lojas que emitem nota fiscal eles compram olha depende de quem você compra porque o Aliexpress ele não é uma loja né ele é tipo um mercado livre da China com muito cuidado por falar nisso eu fiquei sabendo que o governo vai pegar pesado com o Aliexpress essas lojas aí vão ter que com o mercado livre também né então tem que é tipo contrabando picareta mercado livre tem muito com essas lojas assim é o problema né então Samuel os nossos cursos de SMD você vai de LCD desculpa você vai encontrar por download desde 60 até 130 reais depende do do nível do curso que você quer tá pois é então Júlio é que o Aliexpress ele não é uma ele não é uma loja né ele é tipo uma espécie de mercado livre chinês não só aqui nos Estados Unidos também em vários lugares Banggood e o Gearbest não eu não tenho ainda né mas a gente a gente tá fazendo umas pesquisas pra isso daí inclusive a gente vai ter curso nas o Paulo Vcon não existe tá é placa Tcon também Vcon é um termo que o pessoal do Rio inventou mas é placa Tcon é a Tcon acoplada ao display mas é uma placa Tcon Vcon é o nome de uma tensão que tem lá claro o Ismael eu já comprei bastante coisa na Banggood eu comprei muita coisa lá então é isso bom pessoal então nós tivemos aqui um bate-papo bem agradável sobre TV antiga né uma TV NTSC que eu não conhecia ela direito né troca de BGA e SMD em geral Fredson depende se você tem muito serviço disso conserta muitas placas vale se não não vale muito né é melhor você mandar alguém fazer tá se você é uma ou outra de vez em quando ah legal você comprou um testador de SR bom legal eu já tive aqui lá Dr. Mosfet nome interessante Dr. Mosfet ou Dr. Mosfet que beleza o que foi cancelado o Ismael você fala de placa-mãe sim sim porque não tem não tem vamos falar não tem muita diferença de uma placa-mãe pra outra né na verdade arquitetura arquitetura mais moderna tal mas o princípio de funcionamento todas é o mesmo tá é isso aí que veio o artigo de expedição está sendo costumes cancelado por nós nossa que tradução do Google hein nunca tinha visto isso aí não que tradução que tradução Google é essa não vai sim você vai achar legal a presencial tá hoje mesmo eu dei dois cursos presenciais hoje eu dei um de SMD e um de fonte de TV né ETCOM 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 acoplada tá então eles traduzem mas é nível Google mas eu não tinha visto ainda esse nome aí ou essa esse tipo esse rastreamento aí o estúdio o estúdio eletrônica eu já comprei Banggood do AliExpress não comprei nada ainda é às vezes demora um mês dois mês e meio depende do que você compra é aí é que tá né quer aprender é Tectube né o Júlio o cara vê no YouTube outros técnicos fazendo ah já sei fazer não é assim meu eu sou da época que eu comprava livro pra aprender como funcionava um circuito como funcionava um aparelho eu comprava livro comprava livro lia como funciona ó esse transistor aqui ele faz isso aqui ele libera o outro vai atenção aqui eu comprava livro pra aprender funcionar como funcionam os circuitos né o a luva né o seu nickname não legal você pode fazer curso online funciona assim eu já tive muitos alunos online que consertam né ô Fredson eu poderia morar no Rio com muito prazer eu já conheço bastante coisa aí mas precisa ver se os cariocas me aceitam aí né saber eletrônica tech pics se você falar aquela aquela tech pics aquela vagabundinha não o problema é que não dava pra consertar porque você pegava lá na mão ela desmanchava na sua mão né na idade da pedra exatamente eu comprava livro pra aprender o funcionamento dos circuitos dos aparelhos né hoje em dia o cara quer tudo de mão beijada não estuda não faz curso não pergunta não o cara quer saber eu tô com defeito assim que eu troco é isso que o cara quer ah eu tô com defeito assim que eu troco caramba se eu soubesse se eu soubesse o que você troca eu ia vender é tipo eu ia vender essas essas informações não eu gostava de aprender o funcionamento dos circuitos não era só consertar que nem por exemplo quando eu trabalhei na Sharp eu pegava muito é muito boletim técnico dica de defeito etc da própria Sharp lá dentro da Sharp só que tem um detalhe pra mim não era suficiente tudo bem consertava o aparelho beleza tal mas eu queria saber como é que aquilo funcionava por que que era aquilo o que que aquilo fazia né eu queria saber o que que aquilo fazia por que que trocando aquele transistor ali tirando colocando outro funcionava né eu tinha que saber por que pra mim não bastava só consertar tudo bem conserto pra mim era um ganha pão ganhava meu dinheiro etc pagava minhas contas etc 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 era meu trabalho mas eu gostava de saber como funcionava as coisas né gostava de saber como funcionava essas coisas todas eu comprava livro às vezes só pra saber como funciona um circuito um aparelho é eu comecei eu li muito livro dos anos 60 70 80 90 lógico é que o pessoal hoje em dia ele quer consertar na hora tipo ó dá dá um pastel de carne dá um pastel de pizza que ela vai na feira dá um pastel como se fosse consertar fosse assim eu tô com defeito tal que eu troco né não é tão fácil assim não é pessoal meus amigos não as TVs LCD LED são mais fáceis o problema é a obtenção de peças mas o conserto é mais fácil pessoal então eu agradeço muito a presença de todos vocês compartilhe a live ative as notificações se inscreva no canal aproveite nossos cursos presenciais aproveite a promoção que nós temos ali seis cursos TV de tubo por cem reais pra você estudar TV de tubo né comprem os cursos das nossas lojas virtuais de TV de rádio de som de eletrônica de placa-mãe de notebook de troca de tela de TV de atualização TV smart compra lá porque estudar é o segredo pra você se tornar um grande profissional na área que você está entrando ou que você já está tá pessoal quem quiser contribuir com o canal e puder nós agradecemos também tá e nos links na descrição você tem o esquema da TV tem os telefones lá do esquema fácil pra você agendar o seu curso beleza é a live ficou meio longa hoje tá bom pessoal então tenham todos uma boa noite um bom final de semana e semana que vem nos vemos aqui novamente mais uma live mais uns vídeos etc tá bom pessoal então por enquanto muito obrigado e até semana que vem tchau